Olá pessoal, seja todos muito bem-vindo aqui ao canal Fuxico Brasil. Boa noite a todos vocês aí. Caixa Econômica Federal fará um pagamento de R$ 1.412,00 e você aí que está do outro lado deve ter direito como sacar esse dinheiro. Vou falar um pouco mais sobre a questão dessa liberação e entre outros pontos também. Além do que a gente vai falar agora, a gente vai falar também sobre a liberação também de valores do Bolsa Família que começa a ser pago a partir de hoje. Exatamente, a partir de hoje, começou hoje praticamente, oficialmente começou hoje, os pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de outubro. Hoje, 18 de outubro de 2024, está no ar e vamos fazer essa informação agora para todos vocês, tá bom pessoal? Olá pessoal, chegou no canal? Dá o like aí, se inscreva no canal, aperta o sininho em todos que é para vocês receberem todas as suas notificações. Quem de vocês aí não gostaria de estar na conta, poder receber um valor de R$ 1.412,00, chegar agora e olhar, porra, tem R$ 1.412,00 para me receber. Como é que eu faço para me receber esse dinheiro? Pois é pessoal, muita gente às vezes não sabe, eu vou falar para você, é inacreditável você não saber que esse dinheiro, vocês podem chegar a R$ 1.412,00. Isso aí você pode chegar a R$ 1.412,00, não quer dizer que todo mundo tem direito a receber esses R$ 1.412,00. Quem tem direito? Como é que a Caixa vai fazer? A questão desses pagamentos, faz a liberação de pessoas que não receberam esse pagamento. Gente, tem muito dinheiro, eu falo muito gente, as pessoas às vezes esquecem que tem dinheiro para receber. Você viu no dinheiro esquecido agora recentemente, né? Que são mais de R$ 1.412,00, as pessoas deixaram o dinheiro no banco, esqueceram, não vão sacar, não sei o que que passa na cabeça desse povo, que não vão buscar o dinheiro. Tudo bem, eu até entendo algumas pessoas aí que perdeu a vida. Porque se você sabe, por exemplo, uma pessoa que mora, não mora só, mas tem um dinheiro guardado, não fala para ninguém, para a família não fala para ninguém, deixa o dinheiro naquele banco. Aí acaba a pessoa morrendo, a família nem sabe que a pessoa tem aquele dinheiro, o dinheiro fica lá, fica lá. Claro, isso é um dinheiro esquecido. E aí, como é que fica quando você tem esse dinheiro esquecido, né? As pessoas, um dia, acabam sendo descobertas, ou que se não fica, fica para o governo do meio. Pois é, esse dinheiro aqui, ele não é um dinheiro que tem esquecido há muito tempo. São dinheiros que as pessoas têm direito e não foram sacaídas. Chama-se sobre a questão do PIS, PASEP também, o abono também, salarial que as pessoas têm direito. Tem a questão de PIS, PASEP. Por exemplo, quem trabalha com carteira assinada, trabalhou com carteira assinada o ano passado, dependendo da quantidade de meses, se você trabalhou o ano anterior 12 meses, você tem direito a um salário mínimo, ou seja, 1.412. Se você trabalhou a metade, por exemplo, 6 meses, você vai ter direito a metade de 1.412, que seria 700 e alguma coisa aí, só para você fazer os cálculos. Você tem direito, pessoal, retroativo. Eu fico imaginando como é que as pessoas não sabem que têm direito a receber esse bônus, PIS, PASEP, essas coisas, e acabam deixando esse dinheiro de lado. Pois é, a Caixa Econômica Federal está fazendo os pagamentos hoje para essas pessoas que deixaram esse dinheiro, não pegaram ainda, vão pegar ainda, poderá solicitar esse dinheiro hoje. Ah, meu marido, o tempo que eu trabalhava aqui, quando eu me lembrava, opa, tem o meu PIS para receber, era um salário mínimo. Gente, é bom demais, gente. É bom demais. Assim, mas quem é que tem direito, César, para receber esse abono? Em primeiro lugar, você tem que ter a carteira assinada pelo menos há 5 anos atrás e ter trabalhado pelo menos um mês referente ao ano passado. Mas isso não quer dizer que você vai receber 1.412. É proporcional. É 1.412 dividido por 12. E aí você vai ver quanto é que vai dar aquele mês. É assim, é proporcional. Se você trabalhou um mês, recebe um mês. Recebe três meses, vai ser três. Se trabalhou 12 meses, vai ser os 12 meses que será um ano, né? Um salário mínimo. E assim sucessivamente. Deu para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, né? Pois é, quem tem direito, pessoal, aproveita, saca seu dinheirinho, aproveita agora que nós estamos chegando agora no mês de outubro, na segunda quinzena, agora já entramos na segunda quinzena, né? Hoje é 18. E poder gastar aí no final do mês. Dá o like aí, se inscreve no canal. Muito obrigado e boa noite a todos vocês.